O que é que há? O que é que tá me faltando Pra que eu te conheça melhor Pra que eu te receba sem choque Pra que eu te perceba no toque das mãos Em teu coração O que é que há? O que é que há? O que é que há tanto tempo Você não procura meu ombro Por que será? Por que será que esse fogo Não queima o que tem pra queimar Que a gente não ama o que tem pra se amar Que o sol tá se pondo E a gente não larga Essa angústia do olhar Telefona Não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe Me acalma em teus braços Macios O que é que há? O que é que tá se passando Com a minha cabeça? O que é que há? Telefona Não deixa que eu fusa Me ocupa os espaços Me arranca dessa ansiedade Me acolhe Me acolhe Me acalma em teus braços Macios O que é que há? 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 O que é que há?